Vou... Fiat, o mais bravo do YouTube E ae, Johnny Pit, vamo batar pra essas tontinhas Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo Aquecendo, vem aquecendo Vem aquecendo Ae, caralho, porra Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Ae, caralho, porra Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vem aquecendo Deixa eu repetir, vou batar pra essas tontinhas Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de um funcionamento e você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo, não tem você com medo Tirou onda, pois agora quem não quer saber E ae, Johnny Pit, vamo batar pra essas tontinhas Ae, caralho, porra Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Vai, vai Vai aquecendo Vem aquecendo Aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Obrigado.